Música Pulsando na internet achei uma reflexão incrível da mestre em liderança Tatiana de Andela e ela fala sobre como os atletas de alta performance são influenciados por grandes líderes e nessa reflexão em especial ela falou sobre o Tite Existe uma sensação muito maior do que ganhar ou perder mas a sensação de ter feito o seu melhor princípios aplicáveis em qualquer área de liderança seja empresarial, científica ou cultural e aí ela traz o primeiro princípio Seja mentalmente forte Qual é o seu maior inimigo? Talvez você diria a política, seria a concorrência e aí eu tenho uma dura resposta pra você O seu maior inimigo é você mesmo quando você coloca aqueles 10 minutinhos a mais do soneca, sabe? Ou quando você se deixa levar pelas circunstâncias ou até mesmo quando você insiste em ter uma perspectiva negativa sobre todas as situações que acontecem com você quando você se vitimiza e quando você acha que a culpa é sempre dos outros quando você se recusa a se transformar isso mostra muita fragilidade mental e aí o convite é Qual é a sua capacidade? O quanto você é capaz de virar esse jogo? De virar essa situação? E aí vem o primeiro princípio Seja mentalmente forte E o segundo princípio é Se prepare todos os dias Você sabia que pros grandes atletas a preparação é mais intensa do que a competição? É isso que acontece com os vencedores E aí ela conta que tava assistindo a uma partida de jogo de futebol feminino E aí o jogo terminou Todo mundo foi embora Mas a melhor jogadora do time Continuou ali praticando um tipo de treino E ela ouviu o técnico dessa jogadora dizer o seguinte Que o que diz sobre a imagem de um campeão É que ele continua encharcado de suor A ponto de exaustão Se exercitando e treinando Mesmo quando ninguém está olhando Você pode se liderar e buscar se antecipar para cada jogo da vida E a pergunta é a seguinte Você tem jogado pra ganhar ou simplesmente para não perder? O terceiro princípio é Assuma as responsabilidades Vocês lembram que no começo da Copa foi um rebuliço? Porque o Brasil jogou contra a Suíça E aí eles queriam anular o gol Os torcedores começaram a falar que tinha que anular o gol da Suíça Porque um dos nossos jogadores tinha sofrido falta E tinha que revelar o árbitro em vídeo Enfim, todo mundo insatisfeito com o resultado Mas o único que não culpou o resultado Foi o Tite E sabe o que ele disse? Que toda a equipe jogou mal E poderia ter o melhor resultado O Tite não colocou a culpa na arbitragem Muito pelo contrário Ele assumiu a responsabilidade naquela hora Ele ainda acrescentou A culpa não é minha Mas o problema é meu Isso sem dúvidas é o brilho de um verdadeiro líder Quarto e um dos mais desafiadores princípios Tenha uma concentração competitiva Um time que entra em campo para ganhar Tem um foco bem diferente daquele time que entra em campo Só para não perder O Tite orienta a equipe para que mantenha o foco completamente no jogo No posicionamento em campo Na bola E em cada movimento do adversário E isso é o que faz diferença para o resultado final Porque o jogo fica até mais emocionante Com lances incríveis de tirar o fôlego Muito mais dinâmico E isso traz significado Sabe o que isso quer dizer? Que é mais do que só fazer o dever de casa Concentração competitiva é mais do que se concentrar É colocar sua mente no que realmente interessa E tirar da sua mente tudo que tira você daquela atividade em questão Naquele momento presente É estar pronto para a vitória E conquistá-la Então fica uma super dica da nossa seleção brasileira Mais importante do que alcançar os resultados É em como esses resultados têm sido alcançados